Mundo da Música, o canal dos paredões Numa noite e numa nada A paixão tomou contado o coração No dia em que eu te vi O amor, vê assim tão de repente Esse é meu coração e veio te dizer Que estou apaixonado O amor, vê assim tão de repente Esse é meu coração e veio te dizer Que estou apaixonado O amor XM10 Pra tomar todas, eu vi mais café do que paga de caminhão No balanço Pare pra escutar o que vou falar E o que eu sinto por você Eu te amo, te amo, te amo Lembro de você em meus braços Numa noite e numa nada A paixão tomou contado o coração No dia em que eu te vi O amor, vê assim tão de repente Esse é meu coração e veio te dizer Que estou apaixonado O amor, vê assim tão de repente Esse é meu coração e veio te dizer Que estou apaixonado O nome dele é Zé da Teira Bora meu patrão Se joga O amor, vê assim até o próximo Gostra de prega Essa é pra todos os caminhoneiros do Brasil Se liga nessa canção Algo pega desse avião Eu vou estar aqui de descer Mas ele já saiu do chão Eu queria te dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso que chorava Com saudade de você Você não me desejava Eu queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 você Eu amo você, eu amo você Toma que esse meu coração E só quero te esquecer Eu não entro em outra relação Só pra fazer E quando eu tô me apegando Aí você liga pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém E os quente me dá isso Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No dois Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta Trocando quem presta Esquenta, 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 M10 Sendo na cozinha E quando eu tô me usando Quando eu tô me avocado E você Epa Cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Prepare o pitô meu filho Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta O nome dele é C, café Seres do Natanzito Charles Top Music é o nome dele Tô com o M10 Aí você botou uma agora Ela foi torando tudo A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei E esse sentimento que passei que você me dá Não posso suportar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu cheiro é meu vício, seu cheiro é seu gosto Mas quando cai a noite a solidão me vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas tá na certa, essa é a condição É ela que eu amo, não é você Vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito dog e eu sou dependente de você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu cheiro é meu vício, seu cheiro é seu gosto Mas quando cai a noite a solidão me vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo, essa é a condição É ela que eu amo, não é você Vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito dog e eu sou dependente de você É por isso que eu digo, meu filho Viver é diferente de tá vivo E já dizia pra aí um fioto A vida só é dura pra queimou, meu filho Venha Essa canção aqui eu vou dedicar a todos os caminhoneiros do meu Brasil, meu filho Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou... Eu vou... Tá canção na rua Se joga, meu patrão Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu E eu sei E é difícil separar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas... Eu vou até o fim Trazer de volta Um grande amor Pra mim E aí Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou... Porque... Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou... É hora de barra de panela Eu, patrão Vem! A horrível é mais gostoso Eu, 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 eu E é difícil separar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas... Eu vou até o fim Trazer de volta Um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Joga pra chiminês É pra rocha Venha, venha Não posso dizer adeus Não eu vou chorar Eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem Então vem Vem fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem Vem A cama pega a boca E vamos já negar O solinho mais gostoso Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem Vem fazer amor, fazer coco suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Eu quero o teu corpo Toma porra, será que você nem é o irmão do todo? Vai tomar cachaça, meu patrão Amor, tô ligando pra saber como você está Eu tava doido e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só liguei pra te ouvir Oh, ah, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só ia fazer show desse Brasil todo Vai ser nó de testa Aguarda aí, viu De Baimba 3, meu filho Olha os playboy aí, viu Olha os playboy aí, meu filho Simbora Chama, porra O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que eu sou, só dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos que tão falando que eu os digo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos separar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tira você 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 Eu quero só você, e não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você E não importa o que vão dizer O Noctel M10, o melhor teclado do Brasil, meu filho Se joga, respeita o homem Eu quero só você Maturidade Essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou S&M Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar Capô Essa casa não tem Nem um pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor parou por aqui do que tristes pra sempre Tem que saber a hora de dar tchau, meu filho Toma, meu filho Eita, meu filho Nosso abraço virou S&M Nosso abraço virou S&M Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor parou por aqui do que tristes pra sempre Joga baixa, meu Deus Só tá faltando oficializar Capô Essa casa não tem Nem um pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor parou por aqui do que tristes pra sempre Ou não dá mais Não dá mais Não adianta assistir, meu filho Tchau Tchau Puxa em mim daí Puxa em mim daí Puxa em mim Puxa em mim E falei que era forte E que não ia Sentir ciúmes dela com você Mas sempre Eu vejo os seus sonhos Feliz com ela É o Pedro que vai dizer Não tô querendo outra posição Nem tô falando de gostão E agora minha agonia é Esperar ela levar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela levar Pra você me amar E caçou na rua Fazendo dar Vem a porra Segura o chapéu, gente Esse não pode perder não, esse original Eu sei Me falei que era forte E que não ia Se disse, ó, zela com você Vem Mas sempre Eu vejo seus sonhos Feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Não tô querendo outra posição E nem tô falando de gostão E agora minha agonia é Esperar ela levar Pra você me amar E agora minha agonia é E agora minha agonia é Esperar ela Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar você De paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo não Brincar comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo não Bora E joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo Uma Solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não Vai fazer isso comigo não Desfaz as malas Mulher Vem morar mais eu Toma porra Se bora meu patrão Eu preciso te ter Meu fechamento é você Rosão Eu não preciso mais beber E nem fumar Com essa presença Me deu onda Você sorrindo Me dá onda Você sentando Meu zão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Barginho Opa te ama 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 Natanzino Te ama, te ama Vem aí, me três Respeito, homem O balanço, o balanço Me preciso te ter Meu deixamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar E sua presença me deu onda Você sorrindo, mozão Me deu onda Você sentando Me deu onda Que vontade de te ter Garota, eu faço e você faz o quê? O pai, o pai te ama 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 Vai, Bicudo O arrocha mais gostoso do Brasil Arrochando, apertando O nome dele é Bicudo Moça, eu não sei mais o que pensar A razão que vai separar Será o destino que quis assim Só eu sei Como é duro suportar A dor no peito A dor no peito Vou me deixar Seu coração falará por mim Se joga! Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Vem! Volta o volta da dose e pinto, viu? Chega só, meu filho Vem! Só eu sei Como é duro suportar A dor no peito Vou me deixar Seu coração falará Esquenta-me, dez Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Oh, baby, me leva Me leva Me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo que eu sempre quis Toma, morra O cara deve ser seguito Carregado e sem freio Hoje eu não gosto Pra topar o para-chaco Do caminhão no chão Eu sou o homem da mulher só De nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz de mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xandó Eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado Bebê, chora, apaixonado Toda minha felicidade é ela Do que adianta o dia Que afaga todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou e dominou de vez Apaixonado eu vou Querendo fazer tudo que a gente já fez Eu sou o homem de uma mulher só Eu quero ser feliz com o meu xandó Sou o homem de uma mulher só Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xandó Sou o homem de uma... Tchau Quero ser feliz com o meu xandó Sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xandó Eu gosto é de brega Meu patrão é de brega É pra topar o para-jota Do caminhão no chão, viu Eu fico preocupado Bebê, chora, apaixonado Toda minha felicidade é ela Do que adianta o dia Que afaga todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou e dominou de vez Ela é meu amor Fazendo o que a gente não fez Eu sou o homem de uma mulher só Eu quero ser feliz com o meu xandó Sou o homem de uma mulher só Eu quero ser feliz com o meu xandó Sou o homem de uma mulher só Quero ser feliz com o meu xandó Sou o homem de uma mulher só Agora você joga baixinho, né? Baixinho Sou o homem de uma mulher só Quero ser feliz com o meu xandó Quero ser feliz com o meu xandó Sou o homem de uma mulher só Eu quero ser feliz com o meu xandó Eu não tenho culpa, né? Se eu sou fiel, meu filho Sou, mano Eu quero ser feliz com o meu xandó Vai tomar o para-choque do câmbio e não chamo Fio, no 12 Eu quero ser feliz com o meu xandó Eu quero ser feliz com o meu xandó Eu quero ser feliz com o meu xandó